Gamers, bem-vindos a um novo guia de Palo World. Este jogo dá para fazer algumas coisas bem incríveis. E sinceramente, se achas que ter um palo não é o suficiente para enfrentar os teus amigos, que tal teres um mini-exército de 5 palos para derrubar tudo? E tu podes ter este mini-exército a partir do nível 8, o que é incrível. Por isso, gamers, estás preparado para ter o teu mini-exército de palos ao teu lado? Então, continua a ver este guia. Como podes ver, gamers, tu podes ter o teu mini-exército de palos para te ajudar a combater. 4 palos mais o teu palo principal, o que faz o mini-exército de 5 palos. E neste jogo, gamers, tu só podes ter contigo 5 palos. Ou seja, tu podes ter todos ao mesmo tempo para te ajudar em combate. E como eu estava a dizer, tu só precisas de fazer isto a nível 8 e apanhar uns palos específicos. E o que tu vais querer desbloquear a nível 8 vai ser o colar de Daydream. Quando você tem isto enquanto está com Daydream, ele sempre aparece para realizar um ataque adicional junto ao seu. E a habilidade passiva do nosso Daydream é, enquanto este palo estiver com você, ele aparece nas proximidades e complementa seus ataques com projéteis mágicos. Estas luvas tu vais ter que criar numa mesa de construção e tu vais poder construir a fábrica de engrenagens palo a nível 6. Tu precisas construir uma destas para depois construir-se então o colar de Daydream. Assim que construíres um e tiveres Daydreams no teu bolso, tu vais começar a ter um mini-exército. E gamers, o Daydream aparece à noite logo aqui na zona inicial do mapa. E gamers, se eu tiver-te a mostrar então o habitat aqui do Daydream e mudar isto aqui para a noite, tu podes ver onde está a minha seta, onde é que ele aparece. E isto é mesmo a zona inicial do jogo, é onde tu começas o jogo. A única coisa que tens que fazer é esperar até à noite, apanhar 4 Daydreams, ires a nível 6, construir a fábrica de engrenagem, passares para nível 8 e construís o colar de Daydream e logo a seguir estás pronto para ter o teu mini-exército a lutar ao teu lado. Mas gamers, esta é a maneira que podes ter então todos os 5 palos do teu pequeno mini-exército a ajudar-te em qualquer combate. Já sabias desta técnica maravilhosa para teres um mini-exército? Diz-me nos comentários, eu adoraria saber. E claro, se gostaste do vídeo e achas que este guia vai-te ajudar, subscreve e ativa o sininho e também não te esqueças de deixar o teu like e partilha o vídeo, o que eu agradeço imenso. E se quiseres ajudar o canal mais um bocadinho, vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia, por isso gamers, continue a jogar.